As federais pedem socorro. Falta verba para coisas básicas, como a manutenção dos prédios, o pagamento dos auxílios e até... Estudantes de universidades federais fazem vídeo em protesto contra o corte de verbas, dizendo que irão à Brasília após Lula cortar 310 milhões de verbas da educação este ano, o que representa 5% do total da verba anual. Universitários alegam que está faltando até papel higiênico. Os universitários que apoiaram massivamente a campanha eleitoral do ex-presidiário e agora atual presidente Lula protestaram contra o corte de verbas do mesmo governo que supostamente elegeram, alegando sucateamento e falta de insumos básicos e, principalmente, pelo corte de 310 milhões de reais do orçamento destinado às universidades federais. As federais pedem socorro. Falta verba para coisas básicas, como a manutenção dos prédios, o pagamento dos auxílios e até papel higiênico nos banheiros. Essa situação não é de hoje. São mais de 10 anos de diminuição constante no orçamento das universidades. E a situação tende a piorar este ano. Foram cortados mais de 310 milhões do orçamento para as universidades funcionarem este ano de 2024. E, segundo a nota da Indifes, era necessário mais de 2,6 bilhões para as universidades públicas estarem em funcionamento. Enquanto isso, vemos os tetos saindo, as goteiras aumentando, os prédios e laboratórios sendo interditados e a educação sendo mais sucateada. Por isso, os DCEs das universidades federais do Rio de Janeiro vão para Brasília esta quinta-feira para poder estar demandando mais orçamento e uma recomposição orçamentária para que a gente tenha uma educação pública de qualidade de verdade. Nos primeiros meses do governo Bolsonaro, eles realmente foram para as ruas protestar quando não houve corte, mas a manutenção do mesmo valor do governo anterior, ou seja, da chapa de uma tênia. E assim foi durante boa parte dos 4 anos de governo. E não esse protesto doce que eles fizeram em Brasília cheio de sorriso no rosto. Mas na época, Bolsonaro respondeu à altura. Olha, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8, não sabe. Perguntar a fórmula da água, não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os universistas, que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o lucro de muitas universidades federais. O orçamento atual foi feito pelo governo eleito de Dilma Rousseff e do senhor Michel Temer, que era vice. Nós não votamos neles. Como professor, posso afirmar que não é a falta de investimento financeiro a causa da decadência na educação brasileira, uma vez que o Brasil é um dos países que mais destinam parte do seu PIB para a educação. O fracasso da educação, em minha opinião, está em três pilares. 1. A corrupção. 2. A desestruturação da família brasileira. E por último, e talvez a mais nociva, a ideologia. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino, deixe o seu like e o seu comentário. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço. E até o próximo vídeo, se você gostou do 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 vídeo, se você gostou do